Música Nossa história de hoje é de iniciativa, de superação, parceria e de gratidão. Quem disse que quem não enxerga não pode andar de bicicleta? Perdi a visão quando eu tinha 8 anos devido a uma alergia e começou gradativamente, foi perdendo aos poucos. E eu sempre gostei de pedalar, mesmo quando eu ainda tinha um restinho de visão, eu tentava pedalar sem a bicicleta adaptada com uma colega, ela ia falando segue reto e eu ia seguindo reto. É hora de fazer os últimos ajustes e deixar a bike no ponto. É dia de bike com dever. Você já fez alguma atividade física hoje? Agora você vai sentir mais vontade ainda de se exercitar. Nós estamos no projeto Na Bike com Dever para mostrar para você um projeto incrível, que faz alegria de muitas pessoas, voltado para os exercícios físicos e também para as emoções dos deficientes visuais. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Com certeza é um prazer para nós, uma alegria muito grande conduzir os Deveres. Num passeio ciclístico acontece uma vez por mês em Goiânia. E é muito simples, muito simples. É uma bike normal, uma mountain bike normal. O que é o adaptado é a canádia, que é uma bicicleta com uma roda apenas e ela vai acoplada no canote da bike principal. E o Dever, que é como a gente se refere a eles, eles vão segurando ali e pedalando. Para eles, isso é uma emoção, é um presente que não tem preço. Então, para eles e para nós, é indescritível a sensação. Lucas, quanto tempo tem que você estar pedalando? É a primeira vez, não? Só... as primeiras vezes. E você gosta? Gosto. É um projeto muito bonito, que a gente tem uma emoção muito grande, né? Uma responsabilidade também muito grande. Como, por exemplo, você vai trazer os seus filhos para cá e você vai ter que confiar na gente. E quem não pode pedalar, também não fica de fora, até o cachorrinho vai na caixinha do dono. E no meio da multidão, nós encontramos um atleta mais que especial. Quantas maratonas o senhor tem no currículo? 94 maratonas de 42 quilômetros, 16 São Silvestre, 67 meia maratonas e 4 desafios de 12 horas correndo na esteira dentro do shopping aqui em Goiânia. Ixi, e quantos anos o senhor tem, Sr. Francisco? Sessentinha. Com o Sr. Francisco, vai o seu guia, que garante que energia não falta. O maior desafio que tem para ser guia é porque o Sr. Francisco corre demais, a gente não dá conta de acompanhar. E quem puxa sempre nos obstáculos é o Sr. Francisco. Eu tenho que... calma, Sr. Francisco, está me deixando para trás. E aí, vida que segue. São pessoas sensacionais, correm bastante, é um carisma muito grande. Todo mundo gosta dele nas corridas. O importante é sempre estar aí, participando. Acabamos de chegar na Praça Universitária e agora é hora de dar aquela respirada, uma descansadinha. Mas a gente não vai deixar respirar muito não. Vamos conversar aqui. Como que é o seu nome? Michael. Michael, você está sendo o condutor de quem? Quem que é a sua... a sua... A minha bebê é a minha esposa, a Juliana. A Juliana é a minha xará. E como que é poder fazer isso pela Juliana? Trazer a Juliana para uma experiência dessa, para se exercitar? Ah, é muito bom. A gente... teve uma temporada que a gente fazia, praticava isso em bicicletas separadas, né? Mas minha esposa perdeu a visão há quatro anos atrás e agora tenho essa chance de novamente andar com ela, sentir ventinho na cara e tudo mais. Como é que é, Juliana, essa atitude do seu esposo de trazer você para o projeto? Como é que você se sente vendo essa iniciativa dele? Porque é um carinho, é um cuidado com você, né? Com certeza. Eu achei muito bonito da parte dele, porque não é fácil, né? Ele tem as atividades dele e ao invés de pedalar em bicicleta separada, porque ele é ciclista, né? Inclusive ele não tem agora a bicicleta, porque a gente juntou o dinheirinho para comprar essa aqui, que é para levar os dois, né? Ele abriu mão de ter a dele. Então eu achei assim um ato muito carinhoso, muito amoroso. E para mim é uma alegria muito grande, né? Poder pedalar tão pertinho assim, tão juntinho com ele. Tá vendo só, gente? Bike com TV é isso, ó. Melhora até casamento, melhora o coração, condicionamento físico. Antes da nossa partida, uma foto para registrar esse momento tão especial. Com TV somos mais guardes!